Octonautas aos seus postos Capitão Polar, quase Pepe Explorar Salvar Proteger Octonautas Os Octonautas e as Anémonas Adversárias Não obrigada, Vitor Estamos quase no ar do almoço Pessoal, é o Capitão Octonautas Acabámos de descobrir uma bela praia Como temos trabalhado muito Eu pensei, não será bom irmos tirar uma tarde Uma folga e fazer um piquenique Fantástico Parece-me bem Vamos escolher um bom lugar, companheiros E depois podem juntar-se a nós na praia Octonautas, preparem-se para o piquenique Capitão, acho que o Vitor disse que os Vitors vão fazer a sua sobremesa preferida Pudim de baunilha Obrigado, Vitor Vê se fazes bastante para toda a gente Porque pudim nunca é demais Termino Então adeus Ar puro, sol, praia Mal posso esperar para tirar as botas e pôr as patas na areia Está tudo tão calmo e silencioso e... Estás magoado? Não tenhas medo, caranguejo O que aconteceu? É, a minha perna Dá-me imenso Chamo-me Pepe Ajudo todas as criaturas que estejam magoadas ou doentes Deixa-me ver Está... está bem, é aqui Precisas de uma ligadura É novo Muito obrigado Estou muito melhor Como é que magoaste a perna? Caí-te em uma rocha quando estava a fugir do... Do monstro Mas qual? Monstro? É uma coisa que começa a crescer E a crescer E a crescer Mas cresce como? Cresce de tal maneira que me empurrou da rocha onde eu vivia Se não saíres a bem, ferra-te Eu saí, mas os meus amigos caranguejos ficaram lá encurralados num buraco na rocha Tenho que voltar lá e salvá-los daquele... Monstro! Não tens que o fazer sozinho Nós ajudamos-te Claro, companheiro Não temos medo de... Monstros Primeiro curam-me a perna E agora querem ajudar a salvar os meus amigos? Mas quem são vocês? Somos... Octonautas Capitão Shamadashi Comunique, capitão Tenho a impressão que o nosso piquenique tem de ficar para mais tarde Temos que tratar primeiro de uma emergência aqui na praia Entendido, capitão Vamos para o quartel-general Não te preocupes, Vitor, que fazemos o pudim Tchau, tchau, tchau Estamos quase a chegar à rocha onde estão os meus amigos Ali está ele O monstro Aquilo é que é o monstro, companheiro É uma coisinha de nada Sim, mas uma coisinha daquelas pode tornar-se em duas E duas podem tornar-se em quatro É assim que ganha tanto poder Olhem Com mil barbatanas É ali que os meus amigos estão encurralados Capitão, chama-se Ellington Estou à escuta, capitão Já ouviste falar de umas criaturas que se podem dividir em duas e criar cópias delas mesmas? Claro que sim, capitão São anémonas agregadoras Inimigos agarradores? Não, não, não Anémonas agregadoras Consegue fazer várias cópias delas próprias E quando dois grupos distintos de anémonas se encontram, lutam pelo espaço Possuem espigões para se atacarem umas às outras Oh não, atingiu o Octonalerta Octonautas, está tudo bem? Capitão, estamos a ser atacados por... Oh não, o rádio avariou-se Hum, é pudim de baunilha Hum, delicioso Perdemos o contacto com o Octomódulo Não, aposto que estas anémonas estão a tentar ocupar o Octomódulo Tal como fizeram com esta rocha Hum, a Dashi disse que estavam a ser atacados Temos de voltar imediatamente Eu não me deixei aqui sozinho Não deixamos Pepe, fica aqui com o nosso amigo, mas não faças nada O Quase e eu voltamos assim que pudermos Sim, capitão Quase Damos a isto Para o Alfa Não te preocupes Vamos ajudar os teus amigos assim que o capitão voltar Oh não Estão... estão a fazer mais cópias deles próprios Está um grupo diferente de anémonas no outro lado da rocha Estão a aproximar-se Não vejo ninguém no Quartel General Apenas uma data de... Monstros? Muito bem, vamos entrar Mas que silêncio? Demasiado Demasiado para o meu gosto Mas porquê que nós estamos a sussurrar? Hum Com mil raios e coriscos Desculpe, capitão Ok Temos um problemazito com... com pudim Pudim? Bem, pelo menos o problema é saboroso Sem dúvida Nós temos que voltar para a praia para ajudar o Pepe Não se preocupe, capitão Vamos tratar deste problema antes que consiga dizer Um doli tá cara de amendoá Muito bem, perita Quase Para o alfa Outra vez Pepe, estamos a caminho Fica onde estás Acho que não tem outra escolha, capitão Estão a ferrar-se uma à outra Ou, ou 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 É isso eu Pois é Eu ferrei-te porque tu me ferraste Tu é como seres Não Tu ferraste-me primeiro Ou, 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 ou Ou, ganhei-te Ou Tu é que perdeste Ou, ou, ou Ou, ou, ou Ou, ou Ajuda os meus amigos Eles estão a ser ferrados Parem! Anémonas, por favor, parem de se ferrar uma à outra Esta rocha pertence-nos e elas têm que sair Nós temos que sair? Vocês é que saem? Então, estão a lutar por uma casa Nós é que ficamos aqui porque chegámos primeiro Não, nós é que chegámos primeiro Na verdade, este pequeno caranguejo e os seus amigos chegaram primeiro Qual é a ideia? O que significa que ambos estão na rocha deles Oh, oh, bom, mas temos que ficar em algum lado Então e nós? Também temos que viver em algum lado Vamos arranjar uma forma de todos partilharem a mesma rocha Porque é que vocês não recuam e ocupam este lado da rocha E vocês ocupam o outro lado E ambos deixam a zona do meio livre para os caranguejos E nada de ferroadas Se eles concordarem, nós concordamos Vamos a isso Boa! Bom, agora deixem-me ver o que tenho aqui para curar as ferroadas Sim, doem bastante Aposto que a minha dói mais Não, a minha é que dói mais Não, a minha é que dói Não Dói, dói Está tudo ótimo, capitão O Pepe travou a batalha entre as anámonas Bom trabalho, Pepe O que aconteceu aos outros monstros que estavam no octomódulo? Ah, não te preocupes, Pepe Não são daqueles que ferram Isto é que é um monstro Feito de pudim Otonautas a ativar as colheres Há que chegue para todas Vamos isto Maravilha 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 Legenda Adriana Zanotto